Fala, pessoal! Mais um Vinho da Semana para o fim de semana. E dessa vez está bem especial, hein? Primeiro, pela garrafa. Dá uma olhada. Essa garrafa aqui, só ela, para mim, já é uma obra de arte. Aliás, é uma obra de arte isso aqui. Mas eles pegaram e colocaram a tela, o que o pintor fez, na garrafa. E ficou maravilhoso. Esse vinho aqui é feito pela vinícola que chama Vick. A Vick é uma vinícola chilena, relativamente nova. E ela nasceu com o intuito de ser uma vinícola boutique, uma vinícola de alta qualidade, mas eles querem ser os melhores do Chile. E eu torço para que seja, eu torço para que essa briga aconteça e nós é que ganhamos. A gente acaba tendo melhores vinhos cada vez. E a Vick tem o seu vinho, que chama Vick, que tem o próprio nome da vinícola, que é o vinho top lá da vinícola. E tem também o Lapio Belli. Quando a gente fala de vinícolas como, do nível dessa daqui, o vinho abaixo, ou o segundo vinho, o terceiro vinho, a gente está falando de vinhos de altíssima qualidade. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui, é um vinho que tem um ótimo custo. Bom, primeiro, é importante dizer, não é um vinho barato, mas é um vinho que tem um excelente custo e é um vinho que entrega muito pelo preço que ele custa. Então, a gente vai provar esse aqui, que é o Lapio Belli 2021. Ah, antes de eu colocar aqui o meu coravinho, só vou falar para vocês aqui, esse é feito com Carmener, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc e ele passa 23 meses em barrica de carvalho. Enquanto eu coloco o meu coravinho, deixa eu contar para vocês o seguinte. A Vinícola Vic, eles têm um projeto que se chama Barroar. Eles fazem barris com o terroir lá do Chile. Eles ou importam madeira e fazem a toneleria lá, eles preparam os tonéis lá, ou eles usam barris, ou eles usam carvalho chileno. É um projeto muito legal que o pessoal desenvolveu por lá e vale a pena você conhecer, você entender. e isso aporta muita elegância e muita autenticidade para o vinho. Bom, vamos lá, vamos provar então. Esse aqui 2021 é um vinho que tem longevidade, não tanto quanto o Vic, que o Vic você pode guardar 20, 30, 40 anos, sei lá quanto tempo. Esse aqui certamente 10, 15 anos, ou até um pouco mais, você poderia guardar. Eu acho que vale a pena você beber esse vinho jovem. Esse está 2021, tem 3 anos, então poderia guardar mais um pouquinho, mas acho que é legal agora. Bom, primeiro o visual. Ele tem uma cor muito intensa, tem um rubi bem forte, bem vivo mesmo, sem nenhuma evolução, a gente não consegue ver nenhum halo de evolução aqui. No nariz, ele me traz essas frutas negras, traz um toquezinho que lembra uma fruta mais tropical, uma goiaba, mas muito de leve. Me traz o toque de madeira, obviamente, porque isso seria impossível não ter com 23 meses de barrica, é óbvio que a gente ia perceber isso, mas o principal é que está tudo muito integrado, está tudo muito harmônico aqui dentro desse vinho. Agora, na boca. Sabe quando a gente fala de vinhos que têm alma francesa? Quando a gente fala em alma francesa, a gente quer remeter a alguma coisa mais elegante. Esse é um vinho assim. Esse é um vinho que tem os taninos muito macios, ou seja, você quando vai beber esse vinho, você vai sentir que é um vinho potente, você vai sentir que tem o tanino forte, você vai perceber que ele seca um pouco a boca, mas ele envolve a sua boca de uma forma muito leve, parece uma seda, sabe? Então, é um vinho que merece ser decantado, merece que você abra ele, coloque no decanter, deixa lá descansar um tempo. Faz uma comida que pode ser uma comida um pouco mais encorpada também, pode ser, se você preferir até, por exemplo, uma carne grelhada, uma carne mais alta grelhada, menos passada, mais ao ponto também pode funcionar bem, e um molho vermelho com certeza vai funcionar muito bem com esse vinho. Então, é um belíssimo vinho. Para quem quer conhecer os vinhos da Vic e não quer comprar o Vic, que tem um valor realmente muito mais alto, o Lapio Belli certamente vai te dar, vai te entregar a alma dessa vinícola por um preço melhor. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, para que a gente pudesse falar desse vinho da semana para o fim de semana. Então, é isso aí, Lapio Belli 2021, e a semana que vem a gente volta com o próximo vinho da semana para o fim de semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.